Aí nesse meio tempo... o pessoal lá do Garotos de Ouro... os músicos... o Sandrinho... o Marquinhos... foram fundar o Tia Garotos... lá em Porto Alegre... e... o Garotos de Ouro me convidaram para mim... para eu tocar com eles... já não era nem uma questão de... já era uma questão de... de sonho... Era um sonho que tinha que ser realizado... É, eu tinha que realizar aquilo ali... não interessava a grana... não interessava nada... tinha que realizar... acho que a gente tem que realizar os sonhos... independente de qualquer coisa... e eu fui lá... cheguei lá... encontrei aquela... aqueles... encontrei mais ídolos... ainda... né... mais... E aí...